Há muitas pessoas procurando o caminho de salvação, não conseguem encontrar. Será que estão procurando de uma maneira certa? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Provérbios capítulo 14, verso 12 diz, Há caminho que ao olho do homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. No Evangelho segundo Mateus capítulo 15, verso 14 diz, Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Em Jeremias capítulo 17, verso 5 diz, Maldito homem que confia no homem. Então tudo que for falado aqui, você pode conferir aí na sua Bíblia Sagrada. Para que você possa entender o caminho da verdade. Se Deus não tivesse plano de salvação na tua vida, esta mensagem não teria chegado até você. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. O apóstolo Paulo escreveu, Se o julgamento começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se alguém não valorizar a palavra de Deus, com certeza dirá naquele dia, Eu pensei que todos os caminhos revassem a Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9, Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anunciar outro Evangelho, além do que está escrito, seja anátima. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátima. Jesus Cristo disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. O Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 9 ao 14. Jesus disse, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus diz, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Veremos agora, em Apocalipse, capítulo 22, versos 18, 19, 20 e 21. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo eu venho, amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Segunda Epístola, João, capítulo 1, versos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Porque quem os sauda, tem parte nas suas más obras. Segunda Epístola, Pedro, capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Falando disso, como em todas as suas Epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender que os indultos inconstante torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Segunda Epístola, Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Se a profecia não é de particular interpretação, então não temos nada que dizer que a doutrina é de Pedro ou de Paulo, mas sim doutrina de Jesus Cristo. Para termos a salvação, precisamos ter compromisso com a Palavra de Deus. Amém.